Vai começar a putaria O novinho me convocou e eu fiquei maluca Eu nunca fui santa, eu nunca fui puta Eu nunca fui santa, eu nunca fui puta Vou sentando pros fachas de Glock na cintura Vou sentando pros fachas de Glock na cintura Devagar tu abre as pernas e sente, 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 sente Fazer puxar palco e cantando Eu falei da minha dor, porque eu era muito importante Eu senti, 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 senti senti Assimada a piroca, devagar tu abre as pernas, senti, senti, massai piroca Devagar tu abre as pernas, senti, senti, massai piroca E novinha me convocou, e eu fiquei maluca Eu nunca fui santa, eu nunca fui puta Eu nunca fui santa, eu nunca fui puta Vou sentando pra esfachar, diglo aqui na cintura Vou sentando pra esfachar, de glock na cintura Senta, 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 senta Senta, 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 senta Caz, é o sapo,65 Vou sentando, tentando pra esfachar, de glock na cintura Da tom, 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 da tom Do priests fachar de glock na cintura Da tom, da tom, da tom, da tom, da tom, da tom, do priests fachar de glock na cintura Vendo o Luciano, bafurando com os amigo da boca Bocana, as aguas de planta do plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer o lance, esconde no romance, proibida na via, tá louca Se escobe que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar Fazer o sapado Fazer o sapado Fazer o sapado Fazer o sapado